O Junior foi o único da galera grande da Paraíba que veio participar conosco, que chegou na mesa final. Fala, Paraíba. Tudo bem, Dércio. Como que está a deficiência? 620 mil. Como que vai ser o jogo? A princípio eu vou sentir a galera, vindo cinco caras de outra mesa aí que eu não vou assistir de nenhum, vou saber como são. Dependendo aí, vamos continuar com o nosso estilo, aquele velho estilo agressivo. Beleza. Bom jogo para você, irmão. Valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu.